Fala galera, eu sou o Felipe Zambardini e estamos aqui em mais um vídeo do canal E no vídeo de hoje é a segunda parte do Zamba Responde que ontem vocês viram a primeira parte Então, sem mais delongas, porque tem muitas perguntas e eu já sei que eu não vou conseguir responder todo mundo Me desculpa mais uma vez Aqui ó, o Ero Edu Zamba, qual é a melhor forma de mandar Nuggen? É nóis, tamo junto Ero, aqui no canal tem uma playlist Eu vou deixar a playlist de dica de manobra na descrição do vídeo Eu vou tentar fazer isso porque eu tô fazendo tudo isso por celular, tô sem computador Mas vou tentar deixar a playlist na descrição aqui desse vídeo de dica de manobra Lá tem o Nuggen Assiste lá, deixa seu like que tamo junto William Noronha, Zamba, conta pra gente como é morar em São José Como está sendo o relacionamento da Go Roller com o pessoal que mora aí Quais os dias que acontecem os Urbans e se rolar uma confraternização na pista ou em algum lugar todo mês com a galera William, nós temos roleraulas de quarta-feira das 19h às 21h no final da Beira Mar de São José Sábado e domingo a gente tem roleraula ao lado da pista de skate das 5h da tarde às 7h da noite É incrível com o Pablo, é uma aula que tá crescendo muito E a gente tem um encontro que é o Churipã toda quinta-feira à noite na Sagrada Pista da Beira E cara, eu tô amando morar em São José, grande Florianópolis E cara, eu sou o melhor amigo do Bruno Canale e dos meninos da loja há muitos anos Então trabalhar com eles é sensacional, eu só tenho a agradecer a Go Roller Então galera, não se esqueça, nessa quarentena a nossa loja física tá fechada, mas o online tá rolando Tá aqui ó, WhatsApp, manda um WhatsApp pra gente, vem trocar ideia sobre patins com a gente, fechou? Ana Beatriz Oliveira Duarte Oi Zamba, você já participou de campeonatos fora do país? E se puder, conta um pouco da sua história como patinador, porque você saiu de São Paulo pra Floripa Enfim, é isso, abraço Ana, minha história como patinador eu vou tá gravando mais pra frente Nessa quarentena tem tempo pra muitos vídeos, então eu vou tá gravando esse vídeo E eu já participei de vários campeonatos fora, já participei do Interclash, do X-Battle Eu já viajei bastante pra fora, só que fui pra vários países na Europa, que foi sensacional Na Alemanha mesmo, o Interclash, que o campeonato foi da hora Mas a melhor viagem que eu tive foi pro Equador, WRS Eu não lembro se foi 2010, 2011, mas foi sensacional Fui com um monte de brasileiro e meu Deus, é demais, é demais mesmo Ah, e por que que eu saí de São Paulo pra ir pela Floripa? Porque eu fiquei desempregado em São Paulo E em Floripa eu tinha, graças a Deus, a Go Roller Alex Teixeira, você costuma trocar os rolamentos e rodas com frequência, quero dizer, por desgaste? Tudo que eu troco o meu é por desgaste, tudo Cara, você compra uma parada de patins, usa até o último Realmente rolamento, que nem agora, eu tô com um rondar Cara, eu troquei faz mais de um ano Eu limpo ele e tá tudo bem, entendeu? Eu troco mais a rodinha Barba Negra, Zamba Responde Salve Zamba, faz tempo que eu quero começar a patinar Mas tenho uma dúvida Eu sou um cara bem grande e com 125 quilos Eu não acho muita informação de equipamento pro pessoal mais pesado Tem equipamentos específicos? Curto muito seu trampo, é nóis É nóis, mano, da hora que você curte o trampo, tá ligado? Tamo junto, agradecido de verdade Cara, é assim ó Patins é patins Não tem um patins específico pra quem tem mais de 120 quilos O que acontece é que se você tem 120 quilos Você tem que adquirir um patins top Uma patins top de linha Existe patins pra quem calça 44, 45 De 300 reais Mas cara, não vai funcionar Ele vai quebrar com você Então o porém de tudo, cara É você conseguir comprar um patins top de linha Por exemplo, você quer fazer um Urban Tem que ser no mínimo um NRK Tá ligado? Um filho NRK Cara, é sensacional E aí cara, pra mais detalhes e tudo isso Nós temos uma loja Chama aqui no WhatsApp Chama no WhatsApp Aqui ó Chama no WhatsApp E vem bater um papo com a gente Abner Rodrigues Marinho Fala Zamba, muito massa seu trabalho Adquiri o patins na Go Roller Quando chegou a quarentena Chegou aqui junto e não pude patinar Tadinho Minha dúvida De acordo com sua experiência Uma pessoa que nunca pôs um patins nos pés Qual é o tempo mínimo que você acha que a pessoa levará Pra conseguir fazer um Urban com segurança Sabendo lidar com os imprevistos do trajeto Cara Em 15 minutos Você tá de pé Trotando E já patinando A gente na Roller Aula faz isso com a galera Tá ligado? Agora É bem difícil Eu dizer pra você Em quanto tempo Você já vai conseguir fazer um Urban com segurança O negócio É você Não Ter atalho É tipo assim Vou praticar subir e descer calçada Praticar subir e descer calçada Vou praticar desvios rápido Vou praticar desvios rápido Isso pode demorar dois, três meses Mas demore o tempo que for Não Não se joga na rua Num Urban Principalmente sem capacete Sem equipamento de segurança Sem estar com os princípios básicos Do Urban Feito Eu tenho aqui No canal Procura na playlist Um vídeo Que é Introdução ao Urbano Vai te ajudar bastante Mais uma pergunta Zamba responde Segunda parte Igor Cavaleira Felipe A roda revolt da Traxart Sendo usada no Urban Duraria quanto tempo Mais ou menos Até precisar trocar Então Mais uma pergunta Sobre o tempo De uso de equipamento Cara É muito complicado dizer isso Porque você Tem vários fatores Que você tem que pensar nisso O tipo de asfalto Que você usa Se você freia em ter ou não Então é complicado Mas as rodas do Revolt São iradas Eu já usei o Revolt Por um bom tempo E a roda durou comigo Que tem uma baita experiência Mais ou menos um ano Mas eu Você não pode pensar assim Ah então a roda Vai durar um ano comigo Vai depender da forma Com que você patina Entendeu Luiz Floriano Zamba Na tua opinião O que é melhor Aprender a fazer as manobras Do street No corrimão Ou no caixote O que treinar primeiro Cara Isso é treta Sabia Porque você tem que pensar assim No corrimão É mais fácil Para você Aprender as manobras Só que o tombo É pior No caixote É mais difícil Você aprender as manobras Só que o tombo É menor Ai Ai cara Entrou um Entrou um bichinho No meu olho Só que aí cara Vai da tua escolha Vai de você se arriscar Entendeu Eu acho Mais fácil Corrimão É muito mais fácil De encaixar Entendeu Principalmente Caixote com quina Caixote que a borda Não é muito saltada Agora se você tem um caixote Com a borda super saltada Que o corrimão Está lá no alto Aí perfeito Mas o corrimãozinho É melhor para treinar Apesar dos tombos Serem pior Do que o do caixote E é isso galera Eu espero que vocês estejam gostando Dessa série de quarentena Não é os vídeos que vocês estão Acostumados a verem Eu patinando aí no meio dos carros Curtindo a rotina em Florianópolis Com a Go Roller e tudo mais Mas eu não queria nessa quarentena deixar De fazer vídeos para vocês Fechou? E é isso Foi a segunda parte do Zamba Responde Eu estou preparando agora um próximo vídeo Falando um pouco do que eu tenho sentido nessa quarentena Vai ser um vídeo bem diferente Porque meio que eu vou sair da minha zona De conforto de falar Que eu só falo de patins Mas eu acho que chegou a hora Da gente trocar ideia Sobre outras coisas Fechou galera? E é isso Eu aguardo vocês Até o próximo vídeo do canal Até lá E é isso